Esse ano foi difícil, o próximo ano, o ano que está chegando, iniciando, poderá ser melhor se nós tivermos fé e esperança e pedir que Deus continue nos iluminando, nos guiando, aí sim vai reinar a paz e a compreensão entre todos nós e teremos com certeza aquele momento, aquela vida, aquele ano que represente o anseio e o desejo de todos nós. Feliz Ano Novo!